Vem cá, e se eu te dissesse que você tá perdendo o amor da sua vida, você ainda viria mais uma? Você não vai ganhar nada com isso, não tem ninguém achando isso bonito Cadê sua responsabilidade? No seu lugar eu teria vergonha Por mim ela teria te deixado fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha quem você é É hora de parar com a preservada, respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa, agarra ela em casa Vive numa busca incessante, pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante, que ela é rara É hora de parar com a preservada, respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa, agarra ela em casa Essa é sua busca incessante, pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar se o que tem dentro de casa Por mim ela teria te deixado fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha quem você é Imagina ela beijando o outro agora na sua frente Doeu, né? Respeita a sua namorada, agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante, pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante, que ela é rara É hora de parar com a preservada, respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa, agarra ela em casa Essa é sua busca incessante, pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar se o que tem dentro de casa Sabe aquela pessoa fantástica, diferente, especial, incomparável Acima da média, tá aí do seu lado